Play, oferecimento, Promac, muito além do padrão, Newland, Toyota por excelência, HB20 Creta, Enapatel Hyundai, em João Pessoa, Ligue, 40201717, Granfer, Estrada de Cabedelo, quilômetro 12, telefone, 32451313, Família Carneiro, há 26 anos, paraibana com muito orgulho. Fala galera, muito bom dia para você, está começando agora o Autoplay aqui na tela da TV Tambaú e no nosso canal no YouTube. Hoje, Nick Lins vai acelerar o Toyota Yaris. Será que a versão de entrada da estrada, cabine dupla, é uma boa compra? Descubra no programa de hoje. Edson Moura traz a lista dos seminovos mais vendidos do Brasil. E vamos começar o Autoplay dessa semana com o Cleiton Souza, para falar de um verdadeiro clássico sobre rodas. Se você casou, a família cresceu, qualquer outro motivo precisa de um carro espaçoso, eu estou aqui hoje para dar algumas dicas para você encontrar um modelo ideal, que seja grande, confortável e bom de dirigir. Se você pensou em um SUV, está completamente enganado, porque a minha indicação para você, meu amigo, é a Chevrolet Caravan. A Caravan, ela é uma extensão do Opala. O Opala, ele veio, começou a ser produzido em 68 até 92 e a Caravan entrou em 75. Um modelo, as antigas lanterninhas redondas, até o 92, até a última produção de Opala e Caravan. Essa nossa Caravan branca, ela foi a primeira ambulância original emplacada como colecionador no Brasil. Então, nós tivemos esse privilégio de ter esse carro como primeira placa preta, antiga placa preta do Brasil, que ela possui até hoje as suas originalidades. Esse carro é um carro 7677, é uma Caravan de luxo. Eu tenho ela mais ou menos há uns 12 anos. Comprei esse carro, ficava lá em Sobradinho, largado, ninguém queria. Depois que eu comprei, apareceu um monte de dono. Apareceu um falando que, ah, eu ia comprar esse carro, o outro comprar. E está aí, já tem uns 12 anos que está comigo. Tem hora que eu fico assim, pensando em vender, mas não vendo mais, não. Eu tenho uma Caravan 9191, 6 cilindros. Essa aqui eu botei o motor da Silverado, a gasolina e uma Futec FT300. Está um avião para andar, né? Apesar que eu gosto de dar mais carburado, eu sempre penei com o carburador, está no sangue também, mas ela injetada está muito bom. Eu, desde moleque, eu gosto, sabe? Eu fiz agora 60 anos em abril do ano passado, e desde meus 17, 18 anos, eu falo 17 anos que eu tenho Caravan, porque meu pai tinha, e eu já aprendi a dirigir numa Caravan, né, 14, 15 anos. Aí, desde os 18 anos eu tenho Caravan. Já tive Opal e tudo, mas minha paixão é isso aqui, ó. Não adianta, e a galera gosta, né? Quem, a galera da minha idade, da minha era, né, está no sangue, velho, está no sangue. Eu costumo falar, tem gente que acha bonita e compra. Ah, eu também quero, não dura, quebrou uma vez e o cara já sai fora. Eu não gosto, né? Mas a gente, eu nunca desisti, sempre tem, graças a Deus. Não é modinha, não, né? Não, não é modinha, não. Faz parte mesmo, né? Que a Caravan e também o seu irmão Opala são carros extremamente bonitos, confortáveis e bons de dirigir, todo mundo concorda, ainda mais os colecionadores apaixonados pelos carros, mas tem outra qualidade muito interessante, porque eles figuram hoje na lista dos modelos mais valorizados aqui no Brasil. Pode colocar aí 50, 100, 150 mil. Eu sei de algumas histórias de Caravan vendida por até 200 mil reais. Então, quer um conselho? Se você tem algum carro desse aqui na sua família, na sua garagem, pega, dá um trato, cuide, porque além de ser um bem precioso, vale muito dinheiro. Sim, hoje, por ser, assim, um carro, um clássico de hoje, assim, eu acho, pra mim, na minha concepção, eu digo que hoje Opala e Caravan estão pegando o preço, assim, muito rápido, muito rápido mesmo. Eu mesmo tenho um amigo que comprou o Opala com um preço mais baixo e hoje, se botar 100 mil pra ele, eu não sei se ele entrega. E é bonito o Opala do rapaz. Meus amigos, esse, então, é o primeiro vídeo da nossa saga retrô por Brasília, por Minas e pelo Brasil. Se você curtiu conhecer a história das Caravans, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. Eu quero saber qual Caravan, ou Caravan, fez parte da sua história, que você conhece, que você andou, seu pai, seu tio, teve, seu avô. Deixe nos comentários e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Quem sabe de Caravan, ou de Opala, ou qualquer outro carro, né? O que importa pra gente é paixão por motor. De Brasília, diretamente para o Circuito Internacional Paladino. Será que é a versão mais básica da estrada com cabine dupla? É uma boa compra? Descubra agora! Bom, galera, agora nós vamos acelerar aqui a versão Endurance com cabine dupla. Essa aqui é a opção mais barata com cabine dupla da nova estrada 2021. Pois é, galera, a estrada chega agora na sua nova geração em 2020, nos carros mais aguardados deste ano. Ela chegou disponível em três versões, Endurance, Freedom e Volcano. A versão Freedom, a gente já testou aqui no Autoplay, você pode assistir de novo, se você não assistiu, pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube, o teste completo com a versão Freedom com cabine dupla e motor 1.3 Firefly. Hoje nós trouxemos aqui para a pista do Paladino a versão Endurance, que é a versão de entrada. Pô, os preços entre elas são bem próximos, na verdade. A gente olhando assim de cara, já diz assim que a versão Endurance não vale tanto a pena assim. Por isso que essa reportagem, vale a pena comprar uma estrada Endurance, cabine dupla, a versão de entrada da nova estrada? Pô, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse carro a partir de agora. Essa aqui é a única versão que está disponível com motor 1.4 Firefly com 88 cavalos de potência e pouco mais de 12 kg de torque. Esse motor já é conhecido, já está presente na antiga estrada e também em outros carros da marca. Claro que o desempenho não é o mesmo do motor 1.3 Firefly, que é mais potente e também mais econômico. Eu prefiro com motor 1.3 Firefly, acho que é uma combinação perfeita esse motor com a nova geração da estrada. Mas a gente está falando aqui de um carro de trabalho, certo? Essa versão Endurance, ela é realmente voltada para o trabalho. Você pode ver que ela é mais robusta. A dianteira dela, o para-choque é todo em plástico, não tem pintura. Os retrovisores também não têm pintura e as maçanetas também. Ou seja, é um veículo que ele tem um custo de manutenção, um custo de air-paro mais baixo se você comparar com a estrada Volcano, que tem farol de LED, tem repetidor de setas aí no retrovisor e todos os outros artifícios, porque aquele carro, a estrada Volcano, é um carro voltado para o lifestyle, para o lazer. Mas se você está procurando um carro para trabalhar mesmo, para ser um veículo de carga, para o seu sítio, para a sua pequena empresa, então essa aqui é uma versão realmente muito interessante. Por quê? Voltando a falar aí no motor 1.4. Bom, esse motor 1.4 é um motor antigo, a gente sabe. Mas é um motor muito eficiente e é muito confiável também, né? Já está há muito tempo no mercado. E outra, muitos mecânicos conhecem esse tipo de motor. Então, para fazer a manutenção dele, caso dê algum problema, é muito mais fácil você achar do que o motor 1.3 Firefly, que é um motor mais novo. Mas aí todo mundo ficou se perguntando, cadê o motor turbo? Cadê o câmbio automático? Bom, por enquanto, a nova estrada não tem nenhuma versão com o câmbio automático e muito menos com o motor turbo. Claro, esse motor turbo vai chegar aí na Fiat nos próximos meses, talvez lá no início do ano, vai equipar primeiramente a Fiat Touring. Com certeza, vai sim chegar aqui na nova estrada, até porque a nova estrada, ela conquistou outro público. Conquistou pessoas que compram carro desse tipo aqui e não usam para o trabalho. A versão Volcano tem dado um show nas vendas por causa disso. A Fiat não tem nenhum SUV no seu portfólio. E a estrada Volcano é aí com uma opção de um carro mais versátil para quem gosta aí de curtir o final de semana, viajar, pegar uma praia e precisa de um carro um pouco mais alto. Não dá para você ficar comprando um carro para trabalhar e outro carro para andar com a sua família. Então, a gente tem essas duas opções neste mesmo carro. Um veículo de carga que também leva cinco pessoas. Nós fizemos um teste, tanto na estrada, quanto na cidade, sempre abastecido com gasolina. Esses foram os testes que eu fiz, certo? Com a estrada, não são os números oficiais da montadora. De acordo com os dados oficiais da montadora, o consumo fica assim. Outra novidade que a estrada traz também é que ela vem equipada com controle de estabilidade e tração em todas as versões. Outra coisa que tem também é o bloqueio eletrônico do diferencial, aqui o botãozinho TC+. A estrada sempre foi um carro inovador, então atrás, essa inovação também nessa nova geração, a primeira picape compacta com quatro portas. Com certeza, com certeza, vão existir outras por aí, porque agora a Fiat Estrada mostrou o caminho que os concorrentes devem seguir. Bom, concorrência tem, mas a estrada, ela domina aí o segmento de picapes compactas. Sua principal concorrente, é claro, a Volkswagen Saveiro e também a Chevrolet Montana, que tem umas vendas mais tímidas. Mas, realmente, a Saveiro é um acompanhante aí de peso para a nova estrada. Aproveita e deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos automóveis. Porque você já sabe. Tudo sobre carros, motos e motores você confere aqui no Autoplay. Valeu, fica na paz. No próximo bloco, vamos acelerar o Toyota Yaris. Você vai conhecer os seminovos mais vendidos do Brasil. É daqui a pouco, depois do intervalo, e a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho